Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e hoje vou finalmente mostrar-vos o novo, novo, escritório remediano. O espaço é o mesmo, mas está a ser utilizado de uma forma completamente diferente. Esta parte que vocês estão a ver aqui, já vocês conhecem, era o anterior cenário. Se eu virar aqui um bocadinho vão ver o computador e se eu virar agora completamente vão poder ter uma vista mais ampla do novo cenário. Aliás, dos novos cenários, pois desta vez eu vou poder gravar em vários sítios diferentes. Como já puderam ver, eu recorri novamente às minhas amigas esponjas para melhorar o ambiente acústico desta divisão, que é muito ampla, é mesmo muito grande. E então eu cobri esta parede do início ao fim e deixei apenas alguns espaços abertos aqui. Talvez eu ainda tape com algumas coisas, talvez faça umas brincadeiras. Mas é isso, esta parede pelo menos está completamente coberta de esponjas. Esponjas um pouco mais espessas do que aquelas que estão aqui no teto. Eu ainda não as usei todas, ainda tenho algumas por usar. Estou a tentar fazer uma espécie de padrão aqui, mas não sei se vai ser possível com a quantidade de esponjas que ainda me sobram, mas é isso. Aqui tenho um tipo de esponjas diferente, esponjas waffle, porque dá fome e é mesmo o nome delas. Para tapar aqui um pouco estas placas, que eram as placas que eu estava a usar como parede. Eu agora estava a apontar para aqui porque é por causa do forro do sofá, gosto muito. Estas placas que eu estava a usar como parede no anterior escritório, no cubículo que eu tinha. Aqui esta porta, tem aqui esta manta, mas eu provavelmente vou tirar isto. Este escadote aqui foi emprestado pelo Dário, Dário, moço de um cabreste, que me tem ajudado bastante a construir o novo escritório. Ele ontem esteve aqui comigo até às 4 da manhã, esteve aqui das 4 da tarde às 4 da manhã e eu já estava a construir coisas desde as 9 da manhã. E nós tivemos o dia praticamente inteiro apenas a tratar desta parede e a tratar de algumas das esponjas que vocês podem ver no teto, como aquela ali, temos aqui este lozão, temos ali mais algumas, mas estas aqui já coloquei eu hoje. Temos aqui o móvel que vocês viram no último vídeo. Este ainda não sei se vai ficar aqui ou não, pessoal. Este aqui não vai ficar aqui de certeza absoluta. E lá fora, para ajudar a refletir a luz solar durante o dia, porque como vocês podem ver, é um muro. Lá fora, nunca tenho diretamente luz solar aqui nesta divisão. Sei quando está de dia, mas não tenho diretamente luz solar. E então pensei, epá, o que é que eu posso usar para refletir mais a luz do sol? Já sei, vou ao carro e vou buscar isto. E resultou, de facto resultou. Então comprei mais dois e fico para aí a 5 euros, uma coisa baratinha. Mas o escritório ainda não está completamente completo, passando o plionasmo. Faltam fazer algumas coisas. Ele deve estar para aí a 70%. Ainda faltam colocar umas esponjas. Ainda falta colocar esta alcatifa que eu comprei hoje mesmo no Aki. O Aki que fica ali. E lá está, comprei três alcatifas para espalhar aqui neste chão. Como podem ver, é uma cor vermelha. Um vermelho bonito é mais bonito na câmera do que ao vivo, pessoal. É mais intenso, portanto, nas gravações vai ficar impecável. Temos aqui fitas da marca, portanto, TESA. São aquelas que eu tenho usado. Tenho que cortar a TESA em pedacinhos. É um bocado chato ter que cortar a TESA em pedacinhos, mas olhem, tem que ser. E eu tenho usado esta mesma fita para colar estas esponjas, porque eu não quero estragar nem as esponjas, nem a parede. E era a única solução que eu tinha, solução temporária, para colar as esponjas. Eu já tive que as remover todas, voltar a colocar todas, porque estavam a ficar tortas. E, felizmente, agora ainda não houve problemas. Já estão aqui há praticamente um dia. Aqui deste lado temos um dos novos cenários do canal. Um cenário de pósteres do Smash com estes fases que têm um forro espetacular. Ainda vamos ter aqui uma televisão de 37 polegadas, que estava na minha outra casa, na casa da árvore, que não estava a ser usada. E vou trazê-la para aqui. E temos aqui, mas este cenário é espetacular. Este vai ser um dos cenários para vlogs e para outros vídeos do canal. E eu coloquei tudo. Tive que tirar pelo menos duas filas, porque estavam a ficar mal coladas. Coloquei mais acima, coloquei mais abaixo. Depois coloquei assim e pensei, ok, não se mexe mais. Perceberam porquê? É o Smash. E já estou praticamente a ficar sem memória no telemóvel, portanto vou fazer as despedidas. Espero que tenham gostado daquilo que viram do novo escritório Remediano. Pessoal, em breve vou mostrá-lo na sua plenitude. Portanto, fiquem atentos. Beijos, abraços e fui!